Olá, tudo bem? Vou trazer uma dica rápida aqui a respeito do suporte do celular. Eu tenho esse suporte aqui, só que eu não estava achando nenhum lugar que explique como que coloca o suporte no painel do carro, entendeu? Eu estava utilizando ele no vidro. Então, para quem trabalha com aplicativos e demais coisas aí, ele fica em um lugar bom aqui, não atrapalha a visão do motorista em nada, certo? Ele... o que eu fiz? Coloquei uma fita dupla face nele, como vocês estão vendo aí, aqui embaixo. E na parte de plástico dele aqui, eu colei uma também, certo? Que é para ele ficar bem firme, certo? Aí, esse meu aqui, ele quebrou os pezinhos, tá vendo? Então, eu peguei e abaixei ele até o fim e fixei ele no painel, certo? Então, aí, como vocês estão vendo, ele fica bem firme. Você coloca o celular ali e tudo. Uma recomendação aí, ó... A fita dupla face que eu utilizei seria essa daqui, certo? Essa vermelhinha aqui, ó, da 3M. Ela é mais resistente que as outras, tá? Então, fica aí essa diquinha rápida aí, ó... Para quem trabalha com esse suporte aí, usa esse suporte aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau. E aí E aí E aí